Música Até os anos 60, o Itaim Bibi era um bairro popular. Hoje é um dos bairros mais valorizados da cidade. O Parque Vila Lobos, até o final dos anos 80, era uma área totalmente degradada. Agora é uma das áreas de lazer mais importantes da cidade. A Vila Olímpia era, até pouco tempo, um bairro de pequenos galpões e casinhas. Hoje é um dos símbolos da São Paulo moderna, da cidade global. Essa é uma característica das cidades dinâmicas. Antigos bairros que eram ocupados ou por indústrias ou por outras atividades, vão dando lugar a atividades mais modernas. Desde sempre que se fundou, São Paulo vai sempre tendo isso. Nos últimos 15 anos, a Vila Leopoldina tornou-se um dos mais relevantes exemplos desse processo de transformação urbana em São Paulo. De um bairro de gente simples, região operária de grandes galpões, ressurgiu como um dos novos polos de desenvolvimento urbano e qualidade de vida na cidade. Eu nasci no Alto da Lapa, sempre gostei do bairro. Quando eu casei, eu não queria sair da região. E aí começou o crescimento da Carlos Weber, os primeiros prédios a serem lançados. E a gente resolveu acreditar e foi a aposta. Hoje a gente não sai daqui por nada. É assim que o mercado trabalha. Ele amplia a zona de valor. Você vê, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, quando nós lançamos ali na Carlos Weber, que hoje você encontra uma linha de prédios de alto padrão. Isso foi o início, foi o precursor do bairro da Vila Leopoldina. O processo de mudança começou na divisa do bairro com o Alto da Lapa, levando os condomínios de alto padrão para a rua Carlos Weber e Passo da Pátria. Os novos moradores e a nova realidade de vida do bairro trouxeram novas demandas e os serviços apareceram com qualidade. Posso fazer tudo a pé, eu posso ir tomar um café com uma amiga, eu posso tomar um chope com colegas. Meu filho de 13 anos, ele vai para o colégio na mesma rua, pode ir até caminhando para o parque. Tem nada que me falte, o que eu precise sair do bairro para fazer. Essa nova Vila Leopoldina, que havia nascido, impulsionou ainda mais o mercado imobiliário e os projetos de incorporação e de melhoria não pararam. Todos os lançamentos imobiliários foram sucesso de vendas. Os grandes empreendimentos agora estão por todos os lados e o bairro continua crescendo. A região da Vila Leopoldina, nos últimos cinco anos, o preço do metro quadrado passou de R$ 3 mil no metro quadrado para em torno de R$ 10 mil hoje. Paralelo ao nascimento desse novo bairro, nasce também uma nova vocação. O cinema, a fotografia, os negócios de publicidade e entretenimento se espalham pelos antigos galpões do bairro e dão nova atmosfera aos negócios na região. Todo esse processo de valorização não foi à toa. A região está em posição estratégica, conectada a um dos eixos mais importantes da cidade. A Vila Leopoldina, o interessante dela é que ela é um grande eixo de desenvolvimento de São Paulo. Provavelmente é um dos melhores, porque ela fica em uma região entre o marginal do Rio Pinheiros e o marginal do Tietê. E todo o desenvolvimento que acontece vem, primeiro por um lado, vem toda a região de Alto de Pinheiros, outra parte também vem da Lapa, quer dizer, são dois pontos que vão acabar se encontrando. Já não é de hoje essa transformação aí. A gente vai ter uma aceleração nessa melhoria do espaço com a saída do Ciagesp, que já foi inclusive anunciado recentemente. O processo de transformação do bairro valorizou toda a região e vê agora a saída do Ciagesp, o maior entreposto da América Latina. A grande área de 700 mil metros quadrados vai ser convertida em um novo espaço de valorização. Com a saída do Ciagesp da região, as áreas ao redor dele tendem a ser as que vão se valorizar ainda mais. Porque quando você tem grandes mudanças, você acaba alavancando os investimentos para essa micro região. Normalmente, assim, você vai lançar um produto, aí você fala 8 mil metros, um quarteirão quase. Os incorporadores colocam quatro, cinco torres. Por exemplo, nos jardins, um quarteirão, você encontra às vezes oito torres. E quando chegou o projeto na nossa mesa, que era 8 mil metros de terreno com uma torre, realmente a gente ficou super impressionado com aquilo. O que dá de amplitude, o que dá de iluminação, o que preserva a torre no seu entorno é realmente algo impressionante.